Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois de quatro meses estou de volta nesse lugar maravilhoso Parque, muita saudade, vou fazer aqui um teste na conexão, ver se eu consigo fazer uma live aqui do parque, o parque está lindo como sempre, vou estar mostrando para vocês, está super seguro, tem álcool em gel em tudo quanto é lado, distanciamento, não está lotado Então é o parque central aqui de Santo André, top top, quem quiser agendar aula de yoga aqui no parque central é maravilhoso Eu vou procurar agora aqui um cantinho para mim fazer a minha meditação, vou aproveitar para ver como fica a conexão E quem sabe a gente marca uma aula ao vivo aqui deste parque, incrível, olha isso, muito feliz por este momento Quatro meses que eu não vinha para cá Então estou muito feliz com isso, vou mostrar para vocês então, para quem não conhece, para quem é de Santo André, já conhece o parque central Para quem não conhece, fica aí a dica, um parque maravilhoso, olha isso Estava com uma turma na terça-feira de manhã, logo às sete da manhã, é muito bom vocês já começar o seu dia praticando e com essa beleza aqui fica tudo mais lindo Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês, olha isso, muita felicidade Vou procurar um cantinho para colocar o meu tapetinho, fazer a minha meditação Está aí disponível para qualquer pessoa Vamos procurar ter mais acesso com a natureza, a gente tem muita abundância Nas coisas naturais, então procura ter mais esse contato com a natureza Olha o sol, está brilhando lindo Tudo maravilhoso Está uma galerinha tomando sol, como você pode fazer aqui da sua praia Incrível Estou aqui num lugar mais isolado, vou procurar um lugarzinho na sombra Vou tirar a minha máscara, porque não é fácil você se exercitar de máscara As pessoas estão bem estranhas aqui de mim Então é isso, essa é a minha sala de aula, gente Quem desejar, pode marcar uma aula gratuita A gente pode fazer um teste, você vê qual é o melhor dia e horário para a sua prática Você vai ver que muda totalmente o seu dia Começar o dia praticando yoga neste ambiente maravilhoso Então bora lá, vamos meditar Essa semana teremos uma live com a nossa aula completa Vou ver se eu consigo fazer daqui, depois eu vou ver como ficou o final Se ficar legal, a gente pode fazer a prática dessa semana aqui do Parque Central Olha que linda Maravilhoso Vou deixar aí então para vocês observarem o cenário Eu acho que é bem mais seguro do que nas academias Um ambiente fechado, então se você quer fazer a sua prática de yoga Você também pode ir sozinho Vai sentindo o seu coração Vendo quais são os asanas que o seu corpo está pedindo neste momento O importante é praticar, contemplar a natureza Isso é o que importa Vou posicionar aqui o meu tapetinho Mas enquanto isso eu vou deixar vocês com essa paisagem Incrível Vou colocar até uma musiquinha para dar um clima Então essa semana teremos uma live Com a nossa prática Como é a última semana do mês Então faremos a prática meditativa Foco na meditação e pranayama Vamos trabalhar um pouquinho os yamas Gente, eu vou passar para vocês Os yamas Então vamos dar continuidade Os yamas Esta semana falaremos de Não roubar Asteia Me ama asteia Não roubar Então é isso Vou deixar uma musiquinha rolando Estou preparando aqui o meu ambiente para meditação Então se você tem um tempinho Procure um ambiente legal Um cenário que você se conecta com a natureza Pode ser um parque próximo da sua casa Uma praça Uma praia Se você está no litoral Procure o que te faz bem O que te traz essa conexão Eu estou aqui muito feliz Com este retorno Gratidão, gratidão E aí Para as suas são as suasAS Estamos a semar Com este temptation Doce Se inscreva no canal. 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 E aí 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 local. Lindo! Beijos, até mais! Vamos meditar?